Assim, uma bênção de Deus na minha vida, né? Coisas maravilhas que só Deus faz por nós. Fiquei curada com apenas duas semanas de algo que o médico falou o quê? Que eu ia passar de um a seis meses e precisaria de fisioterapia e eu não tinha condição de fazer fisioterapia. Então, Jesus veio e me curou. Porém, o que eu quero contar pra vocês é que eu já sabia que eu ia passar por aquilo. Deus me mostrou, me revelou em um sonho. Eu não entendi no momento, mas depois do ocorrido, o Espírito Santo me mostrou que Ele já havia me dito, Ele já havia me falado, me mostrado que eu iria passar pelaquela situação. E eu quero falar agora pra vocês, mostrar pra vocês que Deus, Ele conhece tudo. Ele conhece a tua estrutura, o teu corpo. Ele sabe o que você vai passar. Ele sabe se tem alguma doença oculta, alguma enfermidade, algum problema. E Ele sabe como sanar, como providenciar e mostrar pra você que a sua vida está sobre os cuidados do Senhor quando você a entrega a Deus. Olha só agora, eu vou deixar o vídeo aí pra te mostrar como é que ficou o meu rosto. Eu tive paralisia facial, pra quem tá chegando agora e não sabia, ou não sabe, né? E o Senhor fez uma grande obra. Foi assim, uma bênção de Deus na minha vida, né? Coisas maravilhas que só Deus faz por nós. Então, eu vou te mostrar agora como eu estava e depois eu vou te contar como Ele me mostrou. Como foi que Deus falou pra mim e como foi que Ele mostrou pra mim que eu iria passar por aquilo. Tá? Após esse vídeo, deixa eu botar só um pedacinho pra você ver as condições de como eu fiquei. Gente, só Deus faz isso. Porque mesmo tendo assim, eu sou grata, meu Deus, por me livrar do pior. Sei que há pessoas com problemas bem piores nessa vida. E logo eu estarei totalmente boa pra voltar e contar o testemunho pra vocês, falar do acontecimento e sorrir junto com vocês. Eu sei que o nosso Deus é o Deus do impossível. E logo eu estarei totalmente boa para a glória do Senhor. Nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a muitas coisas relacionadas à nossa saúde. Nós nunca estamos sós. Mas logo eu estou boa, gente. Logo eu estou boa e estarei contando pra vocês tudo. Tá bom? Porque Deus é fiel. Amém? Então, como você viu aí, eu não podia sorrir, gente. Eu não estava mais com esse sorriso. Eu não podia. Gente, é terrível. É muito ruim. O psicológico da gente fica super abalado, né? E assim, eu não podia sorrir. Eu não podia falar normal mais, tá? Era horrível, gente. O maior medo a gente fica de não voltar mais o normal. O nosso rosto, né? Eu tive aquele certo medo, né? De início. Foi até quando eu fiz o vídeo chorando. No outro dia já, eu disse, eu vou deixar isso registrado. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei. E aí, Deus vem aumentando a minha fé, né? E me mostrando, me revelando que Deus ama me mostrar as coisas. E eu fico tão feliz por isso. Porque quando você alcança uma intimidade com Deus, Ele ama te mostrar as coisas, te revelar as coisas. Porque Ele te conhece. Então, gente, assim. Eu tive um sonho. Primeiro, uns dias antes, eu ouvi aquela voz quando eu acordei, né? Que dizia assim pra mim. Eu vou mexer na tua aparência. Mas eu não entendi nada. Mexer na minha aparência. Será que eu vou emagrecer? Porque eu fiquei logo pensando que o meu sonho, né? Desde criança, sempre foi ficar magra. Só que Deus não me fez magra. Então, foi a luta contra o peso mesmo, né? E o peso tá sempre na saúde, né, gente? E o excesso de peso prejudica. Mas, enfim. E aí, eu sempre tive essa vontade, né? De perder peso, ficar magra e tudo. E eu já pensei logo nisso, né? E disse, bem, será que Deus vai me emagrecer? Isso é um milagre do Senhor. Gente, mas não era nada disso. Quando o Senhor falou, ouvia aquela voz que dizia pra mim que ele ia mexer na minha aparência que eu não entendi, era justamente o que eu passei. Tá, e aí eu esqueci, né? Deixei aquele dia. Esqueci não, deixei de lado, mas não me lembrei mais daquela voz. Não me lembrei mais do que eu tinha ouvido. Aquela voz, né, que falou. A voz que vem de Deus, gente, quando ele fala o Espírito Santo, ele dá uma certeza na tua mente e no teu coração. É algo que... Mas que coisa? Isso é coisa da minha cabeça. Você pode até pensar. Mas, às vezes, é Deus te mostrando o que ele vai fazer. Algo que ele está te falando e você tem que acreditar. Isso se chama revelação. Deus está te revelando algo. Então, quando Deus me revelou ali, eu peguei e fiquei naquilo, né? Que eu já sei que o Senhor, às vezes, ele me revela as coisas dessa natureza. Ele me revela muita coisa por sonho. E, às vezes, ele fala comigo. Ele me revela dessa forma. E aquilo, no céu da minha mente, acho que durante os dois dias, depois, deixei de lado. E aí, quando foi praticamente com uma semana depois, mais ou menos isso, tá, gente? Passou uns dias mesmo, foi que, de repente, começou a acontecer. Mas, antes de acontecer, opa, uma semana antes, o Senhor me deu um sonho. Depois de falar aquilo comigo, que ia mexer na minha aparência. Aí, eu tive um sonho que eu não conseguia falar direito, que os meus dentes tinham caído tudo, do nada. E aí, eu não conseguia falar direito. E aí, eu acordei, eu fiquei preocupada com aquele sonho. E eu fui e falei com meus parentes, com minhas irmãs, né? Que moram em Belém, com a minha mãe, que eu moro no sul do Brasil, aqui em Santa Catarina. E aí, eu peguei e comecei a comentar. Isso não é coisa boa. Isso não é coisa boa. Porque isso tem muito a ver com família, às vezes, perder dente, às vezes, é alguém que se vai, né? E eu fiquei com aquilo. E, às vezes, é saúde ou pode ser o financeiro também. E aí, eu fiquei com aquilo e fiquei orando. Eu disse, meu Deus, eu não sei, é relacionado a mim. Pode ser parente, pode ser o mesmo. Minha casa, e o meu marido não estava muito bem de saúde naqueles dias. Eu já fiquei preocupada e fiquei orando. Gente, eu acho que com uns 10 dias, mais ou menos, tinha mais de uma semana depois, foi que me deu a paralisia facial. Só que, naquele sonho, eu não via só os meus dentes cair. E eu ainda via, sim, aí eu via um homem que eu não conseguia ver o rosto dele. Eu só via ele todo de branco. Eu não via o rosto daquele homem. Ele falava comigo. Eu sabia que ele era, parece uma aparência de médico, sabe? E ele dizia assim, Elisângela, ele chamava pelo meu nome e dizia, venha cá, eu vou... Não, eu dizia para ele, Senhor, eu não consigo falar direito. Meus dentes caíam, ó. Eu não consigo falar. E eu falava mesmo ruim ali, na hora que eu me expressei com ele. Ele disse, Elisângela, vem cá, eu vou colocar seus dentes no lugar. Gente, instantaneamente, instantaneamente, ele só falou isso, instantaneamente, eu estava com os dentes perfeitos e falando normal. E fiquei feliz. Eu digo, olha, voltou, está tudo normal. Estou falando, eu me vi ali, normal, falando normal, sabe? Instantaneamente, ele tinha me curado, né? Eu acordei e o lado bom do Sônico até comentava, pode ser algo, alguma tempestade, alguma coisa, mas Deus será comigo e me dá vitória. Vai me dar vitória instantaneamente porque ele colocava no lugar. e aí, gente, foi tudo que aconteceu, né? Como eu já falei aí no início do vídeo para vocês, fui acometida de paralisia facial, comecei a adormecer numa sexta-feira um lado da minha língua, outro lado direito, né? E no sábado, a minha boca e o meu olho começou a lagrimar e quando foi no domingo, eu fui para a energência porque eu já estava praticamente todo paralisado um lado e eu fiquei em observação uma hora e tudo, minha apressão foi para 21, né? E, gente, e, assim, eu fiquei muito abalada no meio emocional, mas não deixei de orar e confiar em Deus e rejeitei aquela enfermidade, não aceitei ela na minha vida que isso é muito importante no momento do leito, da enfermidade, não aceitei aquele mal sobre mim, não aceitei aquela enfermidade e orava a Deus, eu digo, Senhor, Tu me mostrou naquele sonho e eu tomo posse, eu creio. Tinha dia que eu amanhecia bem abalada, meio emocional, te confesso que eu ficava triste, muito angustiada, tinha dia que eu amanhecia mesmo, muito ruim. E aí, eu me lembro que teve um dia que eu fui com meu esposo, acho que já tinha uns 4, 5 dias, estava bem ruim mesmo, e aí, o Espírito Santo falou comigo dentro do carro, ele disse, filha, me louva, me louva, me adora, que eu vou te curar, assim como eu te mostrei. Gente, eu comecei, cada vez que eu adorava, que eu louvava a Deus, cantava os louvores da Arba Cristã, e fazia uma devocional, como de costume, para o Senhor, e comecei a louvar, louvar, louvar a Deus, né? E Jesus veio e me curou, gente. Eu fiquei curada totalmente, até hoje tem gente que diz, mas como? Tu não fez nem fisioterapia, né? E tu estás assim totalmente, mas eu sempre dizia, e coloco aqui no meu, na minha comunidade, para vocês, para tudo Deus tem um propósito. E essa semana eu vim descobrir o propósito de Deus, por que que ele teve que fazer isso comigo, por que que ele me mostrou. Essa semana eu descobri, eu fui no local, peguei a situação, né? E já fiz outra consulta, e eu vou estar fazendo um outro vídeo, para falar para vocês, o que que Deus já tinha visto, que eu não sabia, tá? E o que que foi descoberto, eu fiz uma ressonância magnética, isso vai ficar para um outro vídeo, então tu fica aí atenta, amiga, porque tu precisa saber o Deus que a gente serve, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, e não deixe de buscar a Deus pela sua cura, cura da sua alma, cura do seu espírito, cura do seu corpo, Deus quem te criou, e ele sabe a tua estrutura, ele sabe como agir em você, e fazer o impossível acontecer. Esse é o Deus do impossível, é o Deus que faz, além das nossas forças, é o Deus que faz, além daquilo que eu posso fazer, ele é maravilhoso, confie no Senhor. Até o próximo vídeo, fiquem atentas, hein?